Aí pessoal, vou vender qualidade e bom gosto aqui na... Living! É isso aí pessoal, living, decorações, sempre muito bom gosto pra você, tudo bem, Eloá? Tudo bem. Então rapidinho vamos começar nesse conjunto estofado de dois e dois lugares, fala pra mim. A estrutura é toda em mola, só tenho nesse padrão, acabamento em mog no castanho, super bonito, super transado e super barato. Vai sair por três parcelas iguais de 350 cruzados novos. Beleza de conjunto estofado, pronta a entrega, hein? Esse é o último, corre. Esse bar que eu tô mostrando agora, quanto vai sair? Só três de 700 cruzados. E é em mog no castanho, é isso? Só tem mog no castanho? Só tem mog no castanho. E não acompanha essas banquetas, as banquetas são vendidas separadamente. Então três de 700 cruzados novos. Esse conjunto estofado que a gente tá vendo agora? Vários padrões, vários tecidos a escolher, só três de 250 cruzados. Três e a estrutura também é totalmente em molas. Toda em molas. Beleza de estofado, três e dois lugares. Isso. E essa sala de jantar que a gente tá vendo agora, em mog no natural? É, tem mog no natural e mog no castanho também. É pra quem mora em apartamento pequeno e tem família grande. Só três de 420 cruzados. Três de 420 cruzados novos. Beleza? E olha só, pra você presentear a mamãe. Então presta atenção. Living Decorações vai tá aberta de agora, até sábado que vem. Abre domingo pro teu conforto. E a Living fica na Joaquim Floriano, número 620. E o telefone é 641603. Liga e aproveita. Tchau.